E aí galera, firmeza com o Mario Bigode, voltando aqui no Garden Offer 2 Pra recolher as recompensas aqui do desafio da comunidade que a comunidade fez em tempo recorde Em um dia, menos de 24 horas, a gente completou esse desafio Mas eu não posso aqui, tá vendo? Eu tenho que concluir o pedido mínimo Que é de 40 derrubadas, vou fazer agora rapidinho Mas só falando sobre o desafio, eram 3 milhões apenas pra gente conseguir o último item E como eu falei, realmente eles acham que fizeram isso pra meio que chamar atenção Nossa lá, tem baú, e aí algumas pessoas que já deixaram um pouco de jogar Não tinham muito interesse em desafio da comunidade Com certeza, essas pessoas voltaram pelo menos a jogar um pouquinho Pra fazer as 40 derrubadas e pegar o seu item lendário Como eu falei no vídeo anterior, você consegue fazer aqui no gramado de batalha, tá? Então eu vou hastear a bandeira do poder aqui pra gente completar aquelas 40 derrubadas Lembrando que com o engenheiro tem que ser com o dispara-raios E com a carnêbora você tem que engolir os seus adversários Galera, completei aqui, então fica todo esse carnaval aqui quando você consegue completar E tem todos os baús liberados, tá? Então eu vou coletar aqui as recompensas, né? Os pacotinhos e as moedas que saem Vermelho Amarelo, vermelho E o azul Lembrando que no amarelo vem moedas Eu acho que são 25 mil moedas, eu não lembro mais Aqui é um pacotinho Que eu acho que é Referente a um pacote Como se fosse um pacote de 35 mil E aqui é o pacote que vem lendário Algumas pessoas ganharam 100 mil moedas em vez de um item lendário Porque o que vem aqui no desafio da comunidade são os lendários que digamos são os básicos Os lendários Os primeiros lendários Lendários primários, vamos dizer assim Depois que vieram outros chapéus lendários Outros personagens lendários Eles não se encaixam aqui E também eu acho que não se encaixam os personagens do infinito, tá ok? Então se você já tem os chapéus lendários básicos E os personagens lendários básicos Provavelmente você vai ganhar 100 mil moedas Infelizmente não é o mesmo valor que o Hux cobra Pra pegar um lendário básico Ele cobra 300 mil E os lendários novos Ele cobra 500 mil moedas 500 mil moedas Então eu acho que deveria vir pelo menos aí 300 mil moedas Se você já tem todos os lendários, né? Principalmente pra incentivar os jogadores mais antigos Jogadores mais antigos Que tem todos os lendários Meio que, né? Não vale a pena Nem pegar essa recompensa Então vamos lá pra lojinha Eu já tenho um monte de presente pra abrir Mas eu não falei em outro vídeo anterior Eu tô juntando pra fazer um vídeo só Abrindo vários pacotinhos de presentes Então acho que ele fica aqui no final Vamos ver É, eu abri nessa ordem Amarelo Vermelho E azul Então é esse daqui Eu vou abrir apenas esse Os restantes eu vou deixar juntando aí Pra quando eu For Pra quando eu conseguir Pelo menos uns 50 aí Pra abrir de uma vez Então vamos abrir aqui 100 mil moedas Então eu já tenho Os lendários Básicos Tá ok? Então ó Vamos ver quantos Ó Eu tô com 36 Pacotes de presentes Tá? Eu vou juntar até 50 Aí eu faço um vídeo Abrindo 50 pacotes de presentes Com vocês Então é isso aí galera É Só um vídeo mais pra explicar também O porquê que Algumas pessoas não estão tirando Lendários Ok? Cara O lado bom aqui foi Pra quem não tem os lendários É que Foi o lendário mais fácil Da história Como eu falei Em menos de um dia A gente completou Esse desafio Então é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Vou ficando por aqui Um grande abraço do bigode E Até o próximo vídeo Fui! Fui! Fui!